A missão tem os olhos. É o contrário. Então, se eu diria que a gente se escudar, se eu diria, se eu tenho um compromisso de tratar desde a vez todos os projetos. Falar do PT Estilo, falar do PT, falar do governo Federal, não vai falar não. O vereador Foto, fala para o pessoal, que nós temos trabalhado no Estado, foi um novo recurso, e o sistema de jaceno, ele não está fora não. Não vai tratar de novo não. tinha esse impulso a polícia fiscal e estrangeira e o Instituto de Operação Estrangeira não é porque não partiu a ele não nós íamos estar onde o seu prefeito fugiu ele não veio ele não veio, nós íamos estar gravando e segunda coisa quando fala aqui a questão o que nós estamos questionando aqui é o jornal agora sim de que nós ignoramos o leão nós não podemos ter atenção, doutora eu não sou do presidente não mas de que nós tem o carinho sim porque a presidente é de que nós foi aprovada e ela tem o respeito de nós e nós não vamos aceitar isso não nós não vamos aceitar isso na instituição que está com o governo federal não vamos aceitar quiser se eu bater uma porta 10 por objetivo, com o planejamento tudo bem mas você é barulho dos cães da tarde não vai ter nós não vamos aceitar doutora do voto não fica responsável mas assim, desde a vez todos os projetos que foram encaminhados do governo e todos que foram negados então desde a vez nós vamos esperar o senhor por debate porque os dados são todos e aqui o jornal agora nós esperamos que o jornal agora publique tudo que a União tem passou de novo e tudo que o Estado também tem passou de novo não vai ter